Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa noite, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa e todo especial. E vamos então para mais um dia de oração, mais um dia onde nós estamos buscando a Deus. E agora vamos buscar, reivindicar os nossos direitos de bênção que está nos Salmos 91. Para a proteção da nossa casa, da nossa família e para que também possamos receber saúde, cura. Você que está buscando por você, continue firme. Você que está apresentando outras pessoas, fica firme, porque Deus vai tocar você também. Lembrando que nós temos um período aqui, nessa oração, onde nós repreendemos, pedimos ao Senhor para que cure as pessoas que estão com o coronavírus. Então, fica firme nessa campanha de oração, que Deus vai abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Ok? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Amanhã nós teremos aqui, já até gravei o vídeo, vou editar agora. Amanhã nós teremos mais uma parte do estudo sobre a escuridão. Só que agora é onde eu vou falar sobre a estrela da manhã. Pensa num negócio bacana, irmãos. O vídeo ficou muito bom. Viu? Vou compartilhar com vocês, vou explicar para vocês o que é a estrela da manhã. Tá bom? Então, fica firme aí e fique ligado. Nove e meia da manhã o vídeo vai ser postado. Tá bom? E aí vocês vêm para entender. É algo, irmão, que o corpo... Nossa, meu Deus do céu. O corpo não vai aguentar. Vai ser tanta glória que o corpo não vai aguentar. Então, fica ligado nesse negócio aí. Que Deus vai abençoar poderosamente. Tá bom? Estamos aqui trabalhando sem parar, produzindo esses vídeos para quem está nesse período aí de... Está recluso, né? Em casa, sossegado, para que vocês tenham conteúdo e bom conteúdo, né? Então, é isso daí. Tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí agora. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? E se você não sabe, pastor, onde que está esse negócio do estudo aí que o senhor falou? Eu vou deixar aqui o primeiro vídeo, que é o vídeo sobre a escuridão. Tá aí nas descrições. Vai estar escrito assim, ó. Estudo sobre a escuridão. Você vai e se inscreve lá no canal também, no canal Fala Pastor. Onde nós estamos fazendo comentários, estudos bíblicos, pregações e tudo mais. Tá bom? E esse canal aqui é voltado para a oração. Amém? Então, agora nós vamos orar. É assim que a gente faz, ó. Nós fazemos um período onde você repete juntamente comigo. Depois desse período eu vou fazer uma oração breve para quem está com o vírus, né? E depois, no final, a gente vai e recita o Salmo 91, né? Recita assim, de uma forma não com... colocando algumas ênfases. É assim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que você diga comigo, hoje é o quarto dia dessa campanha de oração, né? Repita-se comigo, ó. Senhor Deus, mais uma vez e mais um dia eu me coloco na Tua presença. Senhor, eu estou aqui para reivindicar o meu direito de saúde e de cura. Todos os benefícios contidos nos Salmos 91. Tudo isso foi validado a partir do momento que Cristo Jesus morreu na cruz por mim. E também no momento que eu passo a acreditar. E eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio que Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Toca-me. Toca-me agora. E cura-me. E cura também as pessoas que eu estou apresentando e representando nesta campanha de oração. Senhor, eu quero que neste momento o Senhor toque a pele, a carne, o sangue, os ossos, juntas, nervos, articulações e todos os órgãos do corpo. Toca-me agora, Senhor. E arranca com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa, arranca toda a dor, inflamação, infecção, ferida, a necrose, a alergia, a intolerância, a bactéria maligna, o vírus, o coronavírus. Arranca a paralisia, a atrofia, arranca o nódulo, o caroço, o cisto, o mioma, a hérnia. Arranca, Senhor, todo o mal e faz desaparecer todos os sintomas. Arranca da alma também a ansiedade, o nervosismo, a preocupação, a depressão, a bipolaridade, a escrisofrenia, a demência, o autismo, o Alzheimer, Parkinson. Arranca qualquer distúrbio de personalidade, distúrbio psicológico. Cura, Senhor, pois o Senhor é Deus que cura. Eu tomo posse da proteção do Senhor e das Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, é assim, ó, marque o seu joinha, marque o seu gostei aí, e você vai perceber que sempre a gente faz, assim, uma oração geral, e eu tento citar as coisas que são mais comuns, que mais acontecem. Mas existe doenças e enfermidades que eu não sei o nome, mas você sabe. Então, se você sabe, você fala o nome agora, principalmente. Ou no momento da oração, no meio da oração, eu repetindo aqui, e você, né? Aquilo que vai identificar com você, você toma posse. Ai, pastor, mas eu tenho que repetir até as doenças que eu não tenho. Mas aí você já profetiza que você não terá isso. Você já está orando e cancelando. Porque se você, mesmo sem saber, se tem uma predisposição genética, você já está anulando e cancelando. Eu mesmo não estou fazendo aqui com vocês tudo. Não repito isso aí tempos e tempos. Então, eu creio que Deus está me livrando disso também. Entendeu? Então, preste atenção. Agora você vai especificar e vai falar. Eu vou falar aqui do coronavírus. Se você tem uma pessoa já conhecida ou alguém, você vai interceder. E se você não tem ninguém que está com esse mal, você interceda pelo Brasil, pelas nações, pelas pessoas que estão sendo atingidas por isso. E também especifica aquilo que você quer receber, ou para você ou para outra pessoa, em relação a outras doenças. Tá bom? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu dou um decreto agora. Nós usamos a autoridade dada pelo Senhor. E profetizamos neste momento. Que toda essa força maligna, que toda essa força satânica, deste vírus, esse coronavírus do inferno, nós determinamos agora que saia do pulmão dessa pessoa. Que leve a febre, a falta de ar. Que leve, neste momento, as dores nas articulações, no corpo, na cabeça. Que leve, neste momento, todo o quadro de complicação. E solte completamente o pulmão dessa pessoa. Saia agora, potestade do ar. Nós te repreendemos. Solte cada pessoa. Cada irmão e cada irmã que está intercedendo por ele ou por outra pessoa. Saia! Senhor, libera fogo. Aquele fogo abrasador. O fogo consumidor que ele vai passando e vai consumindo. E vai queimando esse vírus, Senhor. Das pessoas, do ar, da onde foi tocado, aonde ele está. Vai passando o teu fogo, Senhor. Nós liberamos essa radiação profética. Nós liberamos esse fogo pra queimar esse mal. E também queimar as doenças, as enfermidades que o teu filho, a tua filha, está citando agora, Pai. Está dizendo aí, Senhor. Toca essa pessoa agora que o fogo queime toda essa enfermidade. Toda essa doença agora. Queima essa diabetes, essa pressão alta. Artrite, artrose, osteoporose, o câncer. Queima agora, Senhor, toda a força de enfermidade. E que essa pessoa seja curada agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, irmãos, eu quero que você venha recitar, junto comigo agora, o Salmos 91. Vamos lá? sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu estou declarando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá debaixo das Tuas asas. E ali estaremos seguros. A Tua verdade, Senhor, é escudo e armadura. Não terás, não temeremos, o terror, o pânico, a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o mundo, que assola ao meio-dia. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós, a minha casa, a minha família, não será atingida. E com os nossos olhos, veremos a recompensa de todos os ímpios, a recompensa do mal. Porque o Senhor é o nosso refúgio, no Altíssimo é a Tua é a Tua habitação, nem mal algum irá acontecer conosco e praga nenhuma chegará à nossa tenda. aos Teus anjos, Senhor, da ordem, libera eles agora, envia eles agora para nos guardar em todos os nossos caminhos. e que eles nos sustentem para que nós não venhamos cair, tropeçar em alguma pedra, em algum erro. pelo contrário, nós pisaremos, esmagaremos a cobra, a serpente, o leão, essa adversidade, este mal e calcaremos os pés no filho do leão e também no filho da serpente. tão encarecidamente o Senhor nos amou, por isso que o Senhor vai nos livrar, nos coloca, Senhor, em um alto retiro, em um lugar isolado de todo este mal, um lugar espiritual aonde não seremos atingidos. esteja conosco, Senhor, todos os dias, porque nós conhecemos o teu nome, por isso que estamos te invocando e queremos respostas. O Senhor está conosco neste momento de angústia e dela vai nos tirar e nos abençoar e os nossos dias serão fatos de alegria, de saúde, felicidade. Mostra-nos, Senhor, a tua salvação. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.